Oh, Ricardo, você vai continuar negando, tem coragem, de dizer que nunca começou a haver uma coisa tão séria entre nós. Rebeca, eu já te disse, você é uma mulher extraordinária, mas eu não posso me envolver com você. Não pode ou não quer. As coisas não são assim tão simples, Rebeca. São. São simples, Ricardo. Quando um homem gosta de uma mulher ou vice-versa, tudo fica tão simples. Mas você não me ama de verdade, Rebeca. Meu Deus, que absurdo, imagina. Como é que você pode afirmar uma coisa dessas? Posso afirmar, porque eu sinto isso. Sente nada. Você agora está fazendo um simples jogo de palavras. Mas, Rebeca, não é possível. Não é possível, não é possível. Eu, tudo, essa farsa toda que eu representei para você, desde que a gente se conhece, deve ter afetado você de alguma maneira. Claro que afetou. Afetou muito. Eu descobri que era uma farsa. Me afetou muito. Sim, mas não parece. Eu saí da sua casa, praticamente bati a porta na sua cara e você está aqui, como se nada tivesse acontecido. Pois é. Não foi nada delicado da sua parte. Como não é nada delicado me lembrar disso agora. Desculpe, Rebeca. Não era essa a minha intenção, não. Mas, o que eu queria dizer para você é que você está enganada a meu respeito. Você não me ama de verdade. Porque se você me amasse realmente, você não ia me perdoar tão facilmente tudo aquilo que eu fiz para você até agora. Você ia se sentir magoada, desprezada, enganada. Ou será que eu é que estou enganado? O senhor tem certeza que pode estar ocupando essa sala, seu Ricardo de Pádua? Um dia, pelo menos, bater na porta antes de entrar, não? Presidente não bate. Presidente invade. Prende e arrebenta. Minha doçura. Eu pensei que esse tempo negro já tivesse passado. Quem é essa mulher? É a dona Rebeca Rocha, nossa melhor estilista. Melhor para as nega dela. A senhora está no olho da rua. O que é isso? Como é que é, mocinha? Rá, ré, ri, rá, rua! Ah, meu sogrinho querido. Com que prazer eu vou entregar todos esses pertences que o senhor deixou aqui. Só quero ver a tua cara. Dá licença, Leozinho. Digite, eu já te falei que aqui dentro eu sou doutor Leonardo Raposo. Agora, mais do que nunca, doutor Leonardo Raposo. Se alguém dessa família descobre que eu sou teu irmão e que tudo foi uma armação nossa e do pipi para que eu chegasse à presidência, eu estou no olho da rua! Tá bom, doutor Leonardo Raposo. Tá bom, eu vou procurar me controlar, tá? Ela telefonou. Telefonou? É. E o que que ela queria? Queria falar com você. E você? Eu disse que você estava numa reunião aqui dentro com a dona Fedora e que você não podia atendê-la. E como é que ela ficou? Bravíssima! Ai, Brigitte, não. Da próxima vez você me chama, Brigitte. Você sabe que ela não pode ficar brava. Você sabe muito bem o perigo que isso representa. Eu sei, né, Leozinho, mas... Peraí, Brigitte. O que que é isso aí na sua mão? Ah, é a escritura de uma compra de uma cobertura que acabaram de entregar aqui pro seu aparício. Compra de uma cobertura? É. Eu sabia que o meu sogro estava investindo o seu dinheiro em imóveis. Deixa eu ver. Não me conformo, nós fomos lá, pensei que fôssemos resolver tudo. Ai... E uma fábrica, uma lonjura, um calor danado. As três todas produzidas e não resolvemos nada. Ai, você sabe que... Ai, essa história tá ficando um pouco enrolada demais da conta pro meu gosto, viu? Ai... Não, Pê, você... Ai, tá aí, não concordo com você. Eu acho até que ela tá se desenrolando. Porque nós já sabemos algumas coisas. Olha, nós já sabemos que o chofer não é chofer. Que ele é um presidente que foi deposto pela filha do verdadeiro Aparício Varela. O que que nós sabemos? Sabemos que ele, Ricardo de Pardo e Cicinho, se uniram pra fazer essa trama toda, pra fazer a nossa amiga Rebeca de boba. E sabemos também que o verdadeiro dono Aparício Varela tá lá, coitado aposentado. Fica lá na casa dele, não sai de lá pra nada.